A partir de agora, bons pagadores vão fazer parte do Cadastro Positivo, um reconhecimento para quem está com as contas em dia. Número de microempreendedores no país já ultrapassa a marca de 8 milhões e o Brasil comemora os 10 anos do MEI. E veja também, já passou de 2 milhões o número de pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem. O prazo vai até 10 de abril. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 8 de abril. Um banco de dados com informações de todos os consumidores brasileiros e empresas. É o Cadastro Positivo, sancionado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida vai abrir novos caminhos para reduzir os juros e facilitar a concessão de crédito. Nome limpo na praça. A escritora Nana conhece bem o valor de ter as contas pagas em dia. Há cerca de 3 anos, ela perdeu o emprego, recorreu ao cartão de crédito e começou a acumular dívidas. Uma bola de neve. Precisou negociar conta por conta e ajustar as finanças. Eu negociei uma das dívidas, estava pagando tudo direitinho, aí eu fui trabalhar com meu pai, consegui ganhar um pouquinho mais. E nisso eu consegui me programar para terminar de pagar todas as dívidas, o que aconteceu no começo do ano agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira a lei do cadastro positivo. Uma boa notícia para quem, assim como a Nana, está com as contas em dia. O cadastro vai mostrar o histórico de pagamentos dos consumidores, que vão receber uma pontuação. Quem paga em dia tem a nota mais alta. Sabe quando a pessoa está endividada e o nome dela vai parar no SPC ou no Serasa? O cadastro positivo é exatamente o contrário. É uma lista com o nome dos bons pagadores. Isso faz com que o país muda e passe a pertencer a exemplo de países do primeiro mundo, que hoje já usamos o termo de crédito positivo e foi provado claramente que o crédito positivo realmente acelera a economia. Os excelentes pagadores não vão mais precisar provavelmente de fiador ou de outras garantias. É o seu próprio histórico de crédito que vai garantir, porque ele tem algo muito valioso, que é a história de crédito dele. Os consumidores ou empresas que têm cadastro positivo vão ter mais facilidade para conseguir empréstimos e financiamentos com juros menores. A ideia com o novo cadastro é que haja um aquecimento da economia e redução da inadimplência. O aumento do PIB que será propiciado pelo cadastro positivo, ele vem por meio de uma ampliação do acesso ao crédito. Com mais crédito, o consumidor vai poder consumir mais, a empresa vai poder investir mais, isso vai gerar mais emprego, mais produção e renda para a população brasileira. Todas as pessoas e empresas vão entrar no cadastro positivo automaticamente. A lei garante o sigilo de dados como extrato bancário ou a fatura do cartão de crédito. Se o consumidor não quiser fazer parte do cadastro, pode pedir para sair. O novo ministro vai comandar a educação. É o professor Abram Weintraub. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira pelas redes sociais o nome do novo ministro da educação. É o professor Abram Weintraub, que segundo o presidente, possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. O currículo do novo ministro inclui mestrado em administração na área de finanças pela FGV e MBA executivo internacional pelo OneMBA. Abram Weintraub já integrava a equipe do governo federal como secretário executivo da Casa Civil. Jair Bolsonaro aproveitou também para agradecer ao professor Vélez pelos serviços prestados. E hoje também o porta-voz da presidência da república falou sobre o leilão de seis áreas portuárias no Pará, que rendeu ao governo 448 milhões de reais. As áreas são adequadas para movimentação e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis. Essa atividade coroou uma série de concessões na infraestrutura nacional e que contribuirão para a atração de investimentos, criação de empregos e, em último análise, a melhoria dos serviços para a população. Ela faz parte das metas prioritárias dos 100 primeiros dias de governo. Falando dos 100 primeiros dias de governo, o nosso presidente gostaria de ressaltar, nesse momento, que ainda numa fase de ajuste e de percepção de gestão, que assumiu um compromisso inédito na história brasileira. Um novo marco na boa governança pública brasileira, aplicando conceitos mais modernos para a ação governamental. O Brasil quer se tornar o líder em infraestrutura da América Latina. Para isso, a nova estratégia do Ministério da Infraestrutura foi lançada hoje. As privatizações no setor de transporte são uma das metas, já agora, para os 100 primeiros dias de governo. O ministro Tarcísio de Freitas conversou com a nossa equipe e adiantou os próximos passos. Nós iniciamos bem, com 23 leilões de concessão no setor de primeiros dias de governo, de maneira que a gente consiga atingir a nossa visão de futuro, que é passar a ser líder na América Latina em termos de logística. Teremos concessões de rodovias, que a gente pode citar a BR-153 Goiás-Tocantins, a 364-365 Goiás-Minas-Gerais, a 381 Minas, com a 262 Espírito Santo, a 163 com 230 Pará, a 364 Rondônia, a 470 Santa Catarina. Essas são algumas das concessões importantes. Nós teremos licitações de arrendamento nos portos de Santos e Paranaguá. Teremos a concessão da ferrovia de integração oeste e leste, a concessão da ferrogrão. E estamos estudando 22 aeroportos em três blocos, que vai ser a sexta rodada de aeroportos. O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que o Brasil quer diminuir a dependência das rodovias. Para isso, vai aumentar o transporte de cargas por navegação, a chamada cabotagem, e também pelas ferrovias, que hoje é de 15% e o governo quer passar para 30%. A gente está com a estratégia de alcançar algumas posições, especialmente na cabotagem, no modal aquaviário e nas ferrovias. O nosso programa de ferrovias, uma vez que a gente fez o leilão da Ferro Norte e Sul, nós vamos fazer no primeiro semestre do ano que vem o leilão da Ferrovia de Integração Oeste e Leste, a primeira parte ali de Ilhéus até Caixité. E estamos estudando, já está bem avançado, a questão da construção da ferrovia de Integração Centro-Oeste, com a prorrogação antecipada dos contratos ferroviários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de encontro com jornalistas para debater as metas dos 100 dias de governo. Vamos agora falar com o repórter Pablo Mundim, que acompanhou o assunto e traz para a gente os detalhes. Boa noite, Pablo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal. No evento realizado em um hotel aqui em Brasília, o ministro Paulo Guedes voltou a defender a nova Previdência. O ministro disse que a proposta em análise no Congresso é fundamental para a retomada do crescimento econômico. questionado se ele seria o líder político para a aprovação da proposta, Guedes disse que o papel dele é de ajudar a equipe técnica no diálogo com as lideranças políticas. Vamos ouvi-lo. Eu não acredito que eu vá ser o interlocutor. Eu acredito sim que eu, na pauta econômica, eu tenho uma aproximação com alguém que pode ajudar muito, que é o presidente da Câmara, o presidente do Senado também, e com os próprios governadores, prefeitos e bancadas estaduais, porque o sujeito às vezes vai lá, levam, chegam lá às vezes 10 políticos do partido tal ou 10 políticos do Estado tal. E ele só vem cá, como é que é esse negócio da Previdência aí exatamente? E eu me disponho a receber e conversar abertamente sobre isso e converso igualmente, sem nenhum preconceito. Digo para o governador do PT, como digo para o governador do PSL, nós vamos centralizar os recursos. Paulo Guedes disse ainda que a proposta é essencial para o equilíbrio das contas, já que prevê uma economia de mais de um trilhão de reais nos próximos 10 anos. Eu acredito também que essa reforma da Previdência não é como as demais, porque ela faz um ajuste no passado, como as demais que foram tentadas, mas ela deixa uma porta aberta para o futuro de um regime de capitalização. Ela não estabelece o regime, ela abre a porta. Por isso que eu digo, se passar de um trilhão, se chegar a um trilhão, se houver potência fiscal suficiente, a porta está aberta. E aí começa imediatamente a conversa. E eu acredito, aí sim, onde é que eu posso ajudar a pauta política? Eu acredito que eu posso ajudar como interlocutor justamente das mais lúcidas lideranças políticas. Além do ministro Paulo Guedes, também participou do evento o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo. Pelas informações, um bom trabalho para você. Já passou de 2 milhões o número de pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem. O prazo vai até 10 de abril. Pode pedir o não pagamento da taxa o participante que esteja cursando a última série do ensino médio neste ano em escola da rede pública. O aluno que tenha cursado todo o ensino médio como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Outro pré-requisito é o aluno que declarou situação de vulnerabilidade social. As provas do Enem este ano estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Para todos os detalhes, basta acessar o site do Ministério da Educação. E ainda sobre educação, tem inscrições abertas para a Olimpíada Brasileira de Robótica. Uma oportunidade para testar conhecimentos e enfrentar desafios. O que vem à mente quando o assunto é robótica? Cálculos complicadíssimos? Cientistas e computadores super modernos? E quando o assunto é Olimpíada? Atletas, esforço físico? Pois é, mas nesta escola estadual em São Paulo não é bem assim. Aqui a mente é exercitada e os atletas são robôs. Você tem que montar o seu robô, fazer uma programação para ele e o objetivo é você passar por todo o circuito sem conseguir cometer um erro, sem você cometer um erro e no final resgatar a vítima que é uma bolinha. Esses estudantes estão se preparando para a Olimpíada Brasileira de Robótica e por trás de cada um desses robôs está a vontade de vencer. É um incentivo e um desafio, eles ficam alucinados, eles querem vir toda hora para cá montar o robô, alguns já queriam estar com o robô pronto. As inscrições da Olimpíada Brasileira de Robótica deste ano estão abertas até 17 de maio. Esta é a 13ª edição. Jaime já tem experiência na competição e vai participar pela segunda vez. Eu já consegui a medalha de prata nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica Teórica. Aí eu estou tentando cumprir já a medalha de dourado e também passar da primeira fase, pelo menos na prática. Podem participar da competição alunos de escolas do ensino fundamental, médio e técnico. Desde o ano passado, os estudantes entre 6 e 8 anos que estão no ensino fundamental foram incluídos. É a modalidade nível zero. A ideia é que a robótica esteja presente cada vez mais cedo na vida das crianças. Eles têm também o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, cooperação, desenvolvimento de criatividade. A robótica tem esse caráter de atrair as crianças e os jovens para poder trabalhar nesse ambiente divertido de solução de problemas e de criatividade. A inscrição é de graça e é feita pelos professores no site oficial da UBR. Os alunos podem competir em duas modalidades, teórica e prática. A Bianca ganhou medalha de bronze na prova prática da última edição da Olimpíada. Ela conta que apesar do nervosismo, foi muito divertido participar da competição. E a estudante tem certeza que vai levar para a vida o que aprendeu. A robótica envolve criatividade, envolve situações, problemas, envolve desafios. Então, como estudante, eu acho que a robótica vai me ajudar quando eu tiver um emprego, a enfrentar situações, problemas, a ser criativa. Então, eu acho que a robótica me ajuda bastante com uma pessoa que no futuro vai ter um emprego, logo, logo. Mais de 720 mil alunos já participaram da Olimpíada, que conta com o apoio dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em 2018, essas competições contaram com 3 milhões de reais em investimentos. A ideia das Olimpíadas, que tem ora conhecimento de conteúdo e ora conhecimento de habilidade, experimentação, ela traduz, ou pelo menos ela nos chama a atenção para entender que a aprendizagem é muito mais do que é um ato de decorar e responder e aprender conceito. Mas é um ato de construir um conhecimento e a ciência é a prova disso. Mais de 500 mil alunos que contrataram o FIES até 2017 e estão com parcelas atrasadas podem renegociar as dívidas. O pagamento poderá ser feito em até 48 meses ou pelo prazo de amortização remanescente. Hoje, o valor em atraso do FIES chega a 11 bilhões de reais. Mais de 10 milhões e 660 mil declarações do Imposto de Renda já foram enviadas para a Receita Federal. A gente lembra que o prazo para prestar contas com o Leão vai até 30 de abril. A expectativa é de que 30 milhões e 500 mil contribuintes enviem os dados. Todas as informações estão na página da Receita. O número de microempreendedores ultrapassou neste ano a marca de 8 milhões. E o país comemora os 10 anos do MEI, o Programa de Microempreendedores Individuais. Em 2019, o Programa Microempreendedor Individual completa 10 anos. Quando foi criado, era voltado para incentivar a formalização. Hoje, o MEI é também um primeiro passo para surgir novos microempresários. Atualmente, são mais de 8 milhões de microempreendedores individuais das mais diversas áreas, como autônomos, cabeleireiros, eletricistas. Revistar e fortalecer o MEI é um dos focos do governo neste ano, no marco dos 10 anos do programa. O autoemprego é uma tendência que a gente tem observado no mundo e o MEI se tornou muito hábil para isso. Para essas pessoas que querem ser donas do seu tempo, prestar serviço para várias empresas, ou até mesmo você inventar coisas novas, poder empreender de uma forma bastante aberta, e o MEI consegue acolher essas pessoas. Quem fatura até 81 mil reais por ano pode aderir ao Programa Microempreendedor Individual, o MEI. São 490 atividades econômicas permitidas para adesão. E o que muita gente não sabe, o MEI garante benefícios sociais, como licença maternidade e auxílio doença. Ele se formaliza e ele tem todos os benefícios da seguridade social. Ele pode se aposentar, se conseguir fazer a regularidade dos seus pagamentos durante o período que esteja como MEI. Ele também pode, eventualmente, no caso de uma doença, ou precisa ficar um tempo sem trabalhar como MEI, por conta de saúde, ele tem uma assistência para garantir o mínimo para ele até que ele possa voltar a trabalhar. A jornalista Juliana Barbosa precisou se registrar no programa quando ficou desempregada. De socorro num momento de aperto, o MEI se tornou segunda renda para ela e a família. Mesmo sendo contratada com carteira assinada, ela usa o MEI quando faz serviços temporários. Até o marido se beneficia. Ele é palestrante. E aí, como é palestrante, vem uma produção de um texto, que é a da palestra que ele faz. E aí a gente emite a nota, eu contrato para fazer esse serviço e eu emito a nota para ele. Quem é microempreendedor individual também pode ter um funcionário, desde que dentro da renda limite permitida por mês. Para se tornar MEI é muito simples. Basta acessar o portal do empreendedor e preencher uma ficha com informações pessoais. Em 10 minutos é possível ter o CNPJ em mãos. É simples. É uma coisa bastante simples. É rápido. É bastante tranquilo. Você faz pela internet. É muito fácil. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal.